Salve Tropa! Mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Lockmaster e é o seguinte, estamos aqui para o episódio 31 de Free Fire aqui do canal E hoje, o que eu quero fazer aqui com vocês? Eu vou jogar aqui uma partida no CS ranqueado, por quê? Eu estou aqui numa missão, como vocês estão vendo aqui, eu estou na patente prata 3 aqui do CS ranqueado, né? E eu ainda não peguei, aqui ó, eu ainda não peguei a G18 dourada aqui, eu vou pegar ela quando eu chegar no ouro 3 da temporada 2 CS ranqueado, né? Eu já peguei a desartigo da temporada passada, porém eu ainda não peguei a G18 dessa temporada E ela vai até dia 24 de nove, eu estou gravando esse vídeo dia 2, né? De setembro Então, eu vou jogar aqui uma partida ranqueada com vocês, é, CS ranqueado, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ganhar, por quê? Eu já ganhei algumas partidas aqui no CS ranqueado, vamos ver se aqui no, se mostra aqui no, no histórico Ahn, não, não aparece Mas, eu quero avisar para vocês que O, eu já ganhei algumas partidinhas aqui no CS ranqueado E se, e eu acho que se eu ganhar mais uma, eu vou conseguir duas estrelas E se eu conseguir duas estrelas, eu vou para ouro 1 E é a minha missão no vídeo de hoje, conseguir ouro 1 aqui no CS ranqueado, beleza? Então, sem mais de uma noção, bora que bora Ahn, na verdade, mais antes Antes Eu quero mostrar aqui para vocês o negócio que eu peguei aqui, ó Peguei isso daqui, ó, foi de uma caixa que eu peguei O Senhor Estranho Aí, peguei aqui o chapéu do Senhor Estranho Topzera mesmo Bom, mas, agora sim, sem mais de uma noção Bora para a partida Eu volto com vocês quando já estiver liberado, ó Tá? Então Só bora Beleza, pessoal? Estamos aqui, infelizmente, no mapa Kalahari, né? Infelizmente, porque esse mapa aqui é horrível Né? Eu odeio o mapa Kalahari Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Tá com a skin do Papai Novo Enfim Hum, tá Eu peguei aqui a G18, né? Como sempre Sempre pegando a G18 Por causa do Lux Ai, meu Pai Olha os caras aqui, ó Calma, 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 calma Opa, deitei um, hein? Ai, vou ser deitado, vou ser deitado Não, fui deitado Finaliza aqui, pelo amor de Deus, finaliza Finalizou uma Boa, 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 boa Só tem um cara Boa, boa Beleza, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom Fiz duas kills, eu acho Eu acho que eu fiz duas kills Ou... não sei É, fiz duas kills, beleza Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vou pegar uma auge Eu sei que eu devia ter pegado uma arma de ruxa, mas Cara, porque esse mapa aqui não é tão bom assim pra ruxa, tá ligado? Ainda mais quando a gente tá nessa parte aqui do mapa Porque aí a gente... é só a gente subir aqui, ó Eu acredito que não Acredito, a gente subir aqui Deixa eu calar a boca desse moleque Ahn... tem que ter... tem que ficar de olho ali também Que eu sei capaz de ser pilantra e ir pra lá, ó Se eu tiver tapando o microfone, desculpa, tá, gente? Olha os caras lá embaixo Os caras lá embaixo, doido Ali, 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 ali Os caras já me viram Infelizmente os caras me viram Deixa eu ficar um pouquinho recuado aqui, ó Só pra eu ter uma ideia aqui Ah, deixa eu salvar o meu carro aqui Tá... Ali Ah, moleque! Boa, garoto! 4K aí pra conta, boa! Tô sentindo que vai, velho Tô sentindo, vamo ver aqui, né? Vamo pegar aqui, vamo ver Vamo pegar a MP40 que eu me dou mais bem com ela Eu sei que a 12-9, tipo, é top Mas, tipo, toda vez que eu uso ela eu meio que erro o tiro, né? Então... Ó os gado! Ó os gado, gente! Ó! Eita! Caraca, bota! Bom, é... Eu vou continuar aqui, né? Não vamo perder o foco Porque se perdermos o foco, peraú-se Tô dizendo que aqui não bate O filho tá um bate Não, não, não Não bate, não Susta, achei que era, velho É um noob Não, não é bate Eu queria um noob Peraí que eu acho que tem gente aqui em cima Não, tem não, tem não Tem a impressão, é Tem a impressão Deixa eu ajudar o Mikhail aqui Vai, 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 vai Boa, 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 boa Ali, gente, ali Eles subiram, eles subiram Ali, ali Ali Ai, caramba De onde me acertaram? Ah Lá no Lá no fim, lá Acho que essa gente perdeu Essa gente perdeu Nossa, velho Que ódio O cara vai vir aqui me finalizar Ai, velho Vou começar a ficar preocupado Já pegou as armas boas Agora eles vão gastar dinheiro com colete De capacete, sabe Eles vão gastar com armadura Porém E a gente vai ter que gastar com arma Ou seja, eles estão na vantagem Ai, que ódio Eu confesso que eu não gosto muito dessa posição desse mapa Mas Dessa idade Mas Vamos fazer o que Eu espero que a gente ganhe, velho Porque a gente começou bom A gente começou bem, né A gente começou bem Não vamos atirar sem precisão, né Eu sei que o cara tá ali dando a cara Mas, tipo Mesmo se a gente Mesmo se eu for lá e derrubar ele A chance de alguém ver ele é muito grande Tá ligado? Olha aqui, ó Olha o caderno A cara aqui Cheiria, tô Boa Ok Finalizando Ai, tem cara aqui, tem cara aqui Meu Deus Nossa, velho Ah, não, mano O cara subiu um Meu Deus, eu sei de vida Ah, não, mano Ah, não, não é possível Cara, eu acho que a gente vai perder, velho A gente vai perder Essa dose nova do caramba, velho Não é possível, mano Eu vou comprar ela, mas, tipo Não acredito que eu vá fazer muita coisa Ah, velho Ah, velho Caraca, velho É o tanto de tiro que eu dei nele, mano Não é possível Beleza Bele, beleza Finaliza 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 Ah, não, velho Não é possível, mano Caraca, velho Tá dois a um, mano Ah, velho Isso não vai dar bom Se o cara estivesse com dois novos, até ia Ah, não, velho Ai, meu Deus do céu Não é possível, mano Que raio Caraca, a gente começou tão bem, velho Como é que a gente pode ter decaído desse jeito Ai, meu pai Aqui, ó Falei Vai Tô tremendo, velho Calma, 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 calma Ah, tá desoio que não tem como a gente subir Não tem nem como a gente esperar desfuxar, velho E depois de ficar ruim Calma, calma Fica aqui, fica aqui Eu tô tremendo, você não tem noção Ah, velho Não tem como desse jeito, mano Não tem como Não dá cara, velho O negócio, mano Ferrou, os caras estão se aproximando Ferrou Ferrou total Ferrou Ah, velho Não é possível Cara, você viu que a gente começou tão bem, velho Não é possível, mano Caraca, velho Tá certo que eu não pedi ponto, mas Cara Que raio, mano Caraca, é foda quando a gente não cai com o squad bom, velho Meu Deus do céu Cai, sei lá, com gado e Pessoa que não sabe jogar Bom, pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostar, não esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho O meu canal de vlog vai estar aí na descrição do vídeo Assim como o meu Facebook e o Instagram E é isso Até mais Tchau Infelizmente não deu Tchau 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 Tchau